Música Sr. Bernardo, eu gostaria de saber quais eram as expectativas da CBL para esse evento? Bem, as expectativas eram altas e se cumpriram. Você tem a chance, a oportunidade de reunir todo o mercado do livro digital, mas a presença de profissionais do exterior, muitos representativos, eu acho que demonstra claramente tanto a capacidade de organização de eventos da Câmara Brasileira do Livro, como a potencialidade do mercado brasileiro nesse momento. Poderia fazer um breve balanço? O balanço é muito positivo, pensamos. Vimos que o futuro é hoje e temos um mercado em mudança permanente, com uma velocidade de vertigem, eu diria, e que temos que acompanhar, não podemos perder esse trem. Música Música